Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado aí pelos mais de 11 mil inscritos, estamos batendo aí 11 e 100 rapidinho e eu conto com o apoio de todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscrever e não perder muita notícia e muita informação que a gente está trazendo aqui no canal e eu vou anunciar novidades aqui no canal, inclusive comigo, já já todos vocês vão saber. Vamos falar sobre Franco Cristaldo dessa vez, porque eu já noticiei uns dias atrás que o Franco Cristaldo é o novo reforço do Grêmio, certo? Isso está tudo confirmado, Grêmio negociou com o Huracan, negociou com o jogador, empresário, tudo certo, valores adequados, confirmadíssimo, martelo batido, mas o que está faltando agora é o anúncio oficial por parte do Grêmio como novo reforço. E existe ainda algumas tratativas que estão sendo feitas. Detalhes em contrato, estou trazendo detalhes para vocês aqui, pelo menos vão me dar esse crédito, vão me dar essa moral aqui com muito like aqui no canal, e se inscreve aqui, está vermelhinho ali, aperta para ficar cinza, porque o Franco Cristaldo ainda está em tratativas. Alguns detalhes em contrato, algumas cláusulas que têm que ser colocadas, alguns percentuais, metas para ser batidas, detalhes importantes para isso. As barreiras de garantias bancárias com o Franco Cristaldo foram superadas, estavam ajustando as datas dos pagamentos, e agora o Franco Cristaldo, junto com o Grêmio, faltam apenas esses detalhes. O Grêmio estava trabalhando para o Franco Cristaldo ser anunciado hoje, hoje, 8 de dezembro, quinta-feira, dia da reapresentação do grupo de jogadores do Grêmio, do elenco do Grêmio, junto com o treinador Renato Portaluppi, às 15 horas, e eu vou estar lá na Arena para participar dessa reapresentação. E se eu conseguir, provavelmente eu vou conseguir algumas entrevistas, colher algumas informações, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Mas, Franco Cristaldo, para a gente finalizar aqui, o Grêmio trabalha muito forte para poder anunciar ele o quanto antes, e ele chegar em Porto Alegre para poder entrar nas atividades ao natural. Outro detalhe é Felipe Carbarro, já trazendo aqui para vocês, e mesmo que esse vídeo seja para falar sobre o Franco Cristaldo, Antônio Brum deu uma entrevista ontem dizendo que pode haver algum entrave e Felipe Carbarro não ser jogador do Grêmio. Mas a gente acabou buscando algumas informações, colhendo alguns detalhes junto ao Nacional, e está tudo encaminhado para o Nacional, o Nacional aguarda, sim, as garantias, a forma de pagamento, está confiando muito no Grêmio, sabe que o Grêmio está trabalhando com pessoas sérias, e está aguardando esses detalhes. Não é um vídeo tão longo, mas é um vídeo informativo, por isso peço a ajuda de vocês que dê esse like aí, se inscreva no canal para a gente continuar crescendo, e eu vou trazer muita notícia para vocês, informação ao longo do dia, ao longo da semana, para finalizar esse mês. Em janeiro tem bomba aqui no canal, aqui é Grêmio. Beleza? Dá essa moral para nós, se inscreva, dá o like, ative as notificações, e eu volto com mais informações para vocês. Aqui é Grêmio. E aí E aí E aí E aí E aí